Olá pessoal, como essas páginas não podem ser numeradas que são a capa e a contra capa e o sumário, abro aqui um arquivo a partir do tema de problemas. Lembrando que a capa, a contra capa e o sumário encontra-se em outro arquivo. A primeira é que a capa nunca é contada. Começamos a contar o nosso trabalho a partir da contra capa. Então, contra capa número 1, sumário número 2, logo, temas e problemas devem ser numerado como número 3. Como se faz isso? Clique no menu Inserir, escolha a opção Número de Página. Queremos esse número de página no final da página, do lado direito. Então, posicione o cursor sobre fim da página e escolha a terceira formatação, onde o número se encontra do lado direito. Se eu marcasse a formatação número 2, ele ficaria centralizado. Pronto, só que essas numerações devem aparecer a partir do número 3. Então, vamos fechar esse cabeçalho rodapé e voltar em Inserir, Número de Página e escolher a opção Formatar Número de Página. Eu quero que o número da página inicie em 3. Então, marque a opção 3 e clique em OK. Percebam, a página começou a ser numerada a partir do número 3. Houve um problema. Vamos aqui apagar essa opção do início da página, que já estava marcado antes. Clique duas vezes, fechar. Pronto, observem. Página 3, página 4, página 5, 6. Está tudo numerado corretamente. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa explicação.